Ainda pode vencer esta edição da ICC 2019, caso, claro, conquistar os três pontos neste desafio. Uma e duas vezes têm também esta curiosidade de se encontrarem aqui as duas direções da Lombar, que em última análise também o afastou da estreia do Atlético de Madrid na International Champions Cup contra o Kekui Bale, apesar da lesão de Marco Ascensio e de começar a considerar comentador de Sport TV Real que alinha com Courtois na baliza, de resto há aqui 11 de primeira linha, aqui talvez um campeão de escape, de resto começa no banco, a equipa do Atlético com Oblak na baliza, defesa com Kieran Trippier, então está completamente cheio, também já vamos a este assunto, porque começa o desafio neste preciso momento. Muito bem na recuperação do gol. Félix Morata vai preparar o remato, Álvaro Morata, antigo jogador do Real, a bala entra! Álvaro Morata marca para o Atlético e ainda não está completo o primeiro minuto do jogo e o Atlético marca Álvaro Morata ao antigo clube, o remato ainda desvia no jogador do Real Madrid e o antigo guarda-redes do Atlético é batido também. Rata ao antigo clube, o remato ainda desvia no jogador do Real Madrid e o antigo guarda-redes do Atlético é batido também. São duas equipas fortíssimas no momento de recuperação de bode, de mera pré-época. Início de resposta do Real com o Marcelo, a trocar a bola com grandes figuras neste desafio, o Odriozola avança para a área do Atlético, tenta passar por Thomas Lemar, ganha canto. Félix joga-se, é fora da capital, Morata levantou a cabeça, procurou a referência de Acosta, cruza para o segundo posto, Marcelo no corte! O Madrid que é sempre muito agressivo e que mantém a mesma estrutura, como estamos a ver relativamente ao ano passado, um 4-4-2 no momento difícil. Começa o jogo na direita, Vinícius a lançar à frente de Renan Lodi, é o compatriota que afasta para canto. João Félix a deslocar-se do centro para a direita, a bola no entanto vai para a dia, costa carregada por Nacho. Lemar a tentar fugir da marcação dos jogadores do Real, encontra Álvaro Morata, primeiro Nacho Fernandes, o Ramos a atirar, a antecipação de Saúl Nígas, adormeceu Vinícius, Saúl pode cruzar e cruza! Félix! A marca pelo Atlético de Madrid! Esticou a perna direita e marcou! Contratação de verão do Atlético de Madrid! Marcou primeiro com a camisela colchonera. Que momento! 7 minutos e 50 segundos em East Rutherford, o Atlético amplia para dois anos. A quantidade de unidades que o Atlético levou para este contra-ataque, Félix puxa para o pé esquerdo e para ao lado da balizão do time! Um pouco o remate ou o passe, porque ficou indeciso. Rodrigo Zola a cruzar, quem aparece? O corte no interior da área de Kieran Trippier, com Álvaro Morata a isolar-se, Álvaro Morata pode ampliar, adianto demais a bola saiu, o Tibor Courtois e defendeu. A equipa, como estavas a dizer no início. Modric a tirar um cruzamento para a zona descomposta, atenção, o capriciamento vai aparecer, afasta! A defesa do... Ticas e físicas, porque permite que reajam sempre muito bem à perda, e depois tem a tal liberdade. Ficinado por Saúl, dá para Vinícius, demoram a chegar os reforços da equipa do Real, Vinícius tenta resolver sozinho e resolve mal. Nos planos que tinha para este desafio, entra Álvaro Corré, instruções para Lemar sobre quem agora vai ocupar. Por Renan Lodi. O jogador brasileiro fica a proteger a bola, até conseguir encontrar um espaço para varrer. Direito, para mais um remate cruzado, com a defesa do Thibaut Courtois, afasta a mão ao Marcelo, a bola ainda dá sopa dentro da grande área. Ainda tripeiro, bem jogado por Coca, ainda faz uma assistência para a entrada da área, e o remate lá para dentro, 3-0 para o Atlético. Que movimento de Arrel Correa está a ser negociado para o Milan? Pode ser contratação do AC Milan nas próximas horas. O certo é que marca pelo Atlético. 3-0 em menos de 20 minutos do jogo. Grande jogada. Grande jogada, movimentos, tomada de decisão. No lado da capital, além do encaixe que já fez com vendas de passos dos jogadores, o Atlético também está a encaixe. João Félix, Diego Costa que se preocupou em integrar o melhor possível. O jovem jogador que roubou com o seu espaço, atenção ao cruzamento. Vinícius! Aparece! E chocou com o Ian Oblac. Atenção a esta situação. Do Diego Costa, pede desculpa porque tinha deixado o companheiro cair em fora de jogo e agora carga de Sérgio Ramos a deixar o primeiro cartão. Fez uma combinação com o Morata e num passo que fez para o Diego Costa. Arramata de Le Marte do ecrã do lado esquerdo, só lá o fundo da imagem. Reperação de bola para o Atlético. Diego Costa para 4-0! O que é que está a acontecer nos Estados Unidos? Que fenómeno é este? 27 minutos de jogo, são 4 para o Atlético, nenhum para o Real. Pedro, já não tenho muitas palavras, para descrever, porque é mais um erro clamoroso. Entra Karim Benzema, que vai tentar responder já a este primeiro cabeceamento, é mesmo ele que chega à bola. Mas o cabeceamento é pouco mais do que inofensivo e fica à disposição de... Eden Hazard, carregado por Saúl Nígas. Bota já cobrada rapidamente. O de ar cruzamento, há procura de um cabeceamento, o cabeceamento é de Odriozola, limpar bem uma meia distância de Saúl Nígas. Estes dois que tenha, o Benzema e o Jovic, os dois na frente de ataque. Ainda não foi deste. Duas horas salvou-o depois do que estava previsto e o corte de Sérgio Ramos a ceder um canto para a equipa do Atlético. Jogadores com mais qualidade para ter a posse de bola e para a manter. Por isso é que será interessante perceber estas duas faces. Alex que aparece a fechar junto ao corredor esquerdo, cruzamento bem tirado, mas já estão os jogadores do Atlético para resolver este lance. A bola cai na área. Agora sai a jogar Saúl. Ainda tem a bola, Saúl Nígas. Acaba para Diego Costa, abertura para Kieran Tripper, bem jogado pelo Atlético, outra vez, cruzamento de Leymar. Leymar falha, é um golo feito. Grande passo para Vinícius e o remato para o impacto, para o impacto, para reduzir a diferença no marcador, mas na verdade acertou no posto. Fazer golos é explorar o erro do adversário. Outra vez muito espaço para Renan Lodi. Depois criatividade, atenção, Odriozola, cruzamento para o interior da área, um corte muito pouco ortodoxo de Kock. E agora por isso é que vemos também João Félix agora mais nos corredores. Já veio ao lado esquerdo várias vezes. Andiara faz mais uma, consegue puxar para a zona central, corta a defesa do Atlético e ainda vem a resposta de Tónico Rose. Se não, senhor, não encaixa o passo. Félix, atenção ao Félix, está dentro da área, um cobrou um com o Nacho, faz uma fita sobre o Nacho e acerta em Tíboa com o retorno. Para que seja retirado espaço e tempo, depois a decisão já sai dificultada. Entrou, João Félix, uma fita sobre o Odriozola, carregado pela defesa do Real. o Nacho continuando esse teu... Tomás Leymar, pode entregar a Diego Costa, cai dentro da área, Ted Ankala, sinala, penalti para o Atlético. Diego Costa, para fazer o terceiro, atirou e marca para o Atlético. É o quinto, não estou enganado, é quinto golo para o Atlético de Madrid. Não é um sonho para o Real, é um pesadelo. É talvez um sonho contra o Real Madrid ao fim de 45 minutos numa transmissão sensacional contra o Real Madrid. A bola do Atlético de Madrid e os jogadores do Real pressionam de forma muito... João Félix, como se derrubou, опять abramotou, não é que o 4º se abriu? O 4º se abriu, se abriu, Diego Costa, Póquer e 6-0, e снова de peredagem, João Félix, game, set and match. Diego Costa, hoje, não é um sonho contra o Real Madrid, Wagner, o Real Madrid, eu ainda não vi. Eu vi, eu ainda se dize, já falamos disto mais cedo na transmissão, a gente se diz que falta um defesa esquerdo, e ainda se diz que falta o Real Madrid. O três companhias dentro da Real Madrid tenta encontrar Benzemao, corta de Renan Lualde, aí não pontapé de bicicleta de Zérgio Ramos. Ainda Nazar, grande jogada e algo ali, natural pelada esqui, Vimenta, praticamente tem cidadão em gol para reduzir, é que faz um marcador, Quase em cima de uma hora de jogo, numa inspiração de Eduardo Ederazá sobre a linha final. 1-6 é neste momento o resultado, continua a ser incrívelmente desnivelado. Mas o Vial já deu o seu final. Ederazá, Ravel Correa, e o bola para o segundo posto, também para a Espanha, que é que ele deu essencialmente para a China, mas o Kerkle vai jogar, nem que sejam os últimos minutos para a equipe mundial, neste desafio, vão entrar também. O Jogos de Condo, o Jogos de Condo, o Jogos de Condo. Lucas Vasquez fica lateral-direito no Real Madrid, não é nada que não tivesse acontecido ainda no intervalo de vazão, rapidamente, é um passo espetacular, o último quarto é de Marcos Llorente, a bola de Stasgabel, e passa-se, o trato para fazer um dos jogadores no atranco, para Llorente, a esquerda da Llorente, tem que sair neste passo, é o segundo dos jogadores que impressiona, foi uma positiva nesta equipa de Cholo Simeone na pré-época, Vítolo, lido a esse individual para o gol do Atlético, o jogador individual de Vítolo, vai marcar o sétimo para a equipa, Vítolo, a seguir, te upravelha, Tegra Canet, disse o jeito para si, é que todo o gol do faz porção, não é para falar, Vítolo no sétimo, ele marcou o 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 sétimo contra-ataque, Vítolo, contínio a parte, sempre a palestra, Perfeito, Rodrigo, começamento de Rodrigo, muito bom, apai, o afalhar, parece impossível, muito espaço aqui à direita para Izar, já olhou para o Alcenaure, a grande área, excelente Nath, no primeiro movimento, o segundo cai dentro da área, Ted Ancala, ponta para o Marques, tira um derby com nove golos, nos meus não estava, não estava nos meus, Benzema atira para marcar o segundo para o Real, e fazer o 2-7, o resultado continua incrível. Sanabria, Camelo, Albrega e Anoblaca a mergulhar para uma grande defesa, é o cruzamento do Lucas Vásquez, e é o terceiro do Real Madrid, que jogo este, eu sei que é pré-época, eu sei que há um avalente de substituições, mas não contava, era com um avalente de golos, 10 golos nesta partida. E o pormenor fantástico do Cuba, a demonstrar a qualidade do seu pé esquerdo, e também a qualidade do pé direito, na forma como recebe a bola. A equipa, S&M que vai tentar devolver os títulos à equipa do Real, Camelo, devolveu a bola a Vítalo! E o pormenor fantástico do Cuba,